E foi autorizado em caráter emergencial o tráfego internacional de cargas entre o Brasil e o Peru. A medida pretende garantir o abastecimento de gêneros essenciais à população do Acre que devido ao transbordamento do Rio Madeira está com as vias de acesso fechadas. A licença será válida por 90 dias e dispensa caminhões brasileiros de empresas sediadas no Acre de cumprirem determinadas exigências do transporte de cargas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, vai encaminhar aos postos de fiscalização da Receita Federal a lista de empresas autorizadas a realizar o transporte especial.